Especialista Rússia-Austrália, a operação do paciente Ibn Sakat Hamutu Klimanul Resim e o Hospital Nacional Guido Valadares. Diretor Clínica do Hospital Nacional Guido Valadares, Marcelino Correia, Bertha Teletetan, especialista na INHAT, Rússia-Austrália, a operação do paciente Ibn Sakat Sira durante a semana ida e o Hospital Nacional Hamutu Klimanul Resim. Ibn Sakat Sira durante a semana ida e o Hospital Nacional Guido Valadares. Ibn Sakat Sira durante a semana ida e o Hospital Nacional Guido Valadares. Ibn Sakat Sira durante a semana ida e a operação da cidadania e o Hospital Nacional Guido Valadares. E depois, o tratamento e a cooperação entre Ita e Ita e Ita, se continua na parte e é o tempo e que se vai. No Ita, o mínimo paciente é atusida, no máximo atusou a paleta, mas veja o resultado de screening para o paciente Ibn Sakat Limanulo Resid, mas identifica a atual operação. Recorda que a atividade consulta para o paciente Ibn Sakat Limanulo Resid, acontece com a atual operação, no paciente atusou a paleta, mas veja o resultado. Sérgio da Silva, RTT Ali